Uma delação premiada pode derrubar uma organização criminosa, mas será que a população sabe o que é? Como funciona? Não, não sei. Dá pra falar? Não, não vou me falar. Não, não sei muito bem não, mas eu acho que seja assim. Para os bandidos saírem mais rápido da cadeia para ir atacar mais ainda um pouco na cidade. Não sei responder, sei não. Apesar do termo ser pouco conhecido pela população, a expressão delação premiada vem sendo bastante utilizada nos últimos dias no país. Na legislação brasileira, delação premiada é um benefício concedido a um criminoso delator que concorde em colaborar com as investigações e entregar aos companheiros. Ele poderá ter como benefícios cumprir a pena em regime semiaberto ou ter esta pena extinta e até o perdão judicial. A delação premiada divide opiniões e é constantemente criticada. Para o advogado Nazareno Té, este benefício é um mal necessário. Eu entendo e vejo a delação premiada como um mal necessário. Isto é, alguém que é bandido também se torna delator, mas por intermédio desse artifício acaba se desmontando toda uma organização criminosa. Ele cita alguns casos que estão em evidência por causa da delação premiada. Recentemente você vê lá em Brasília, só o pau que tem lá. O pessoal da Petrobras, o pessoal lá dá várias, várias oportunidades. E aqui, Piauí mesmo, tem também. Já o advogado Lúcio Tadeu acredita que, por um lado, o benefício facilita, mas por outro, teme que possa ser transformado em uma extorsão de confissão. A nossa preocupação é que essa delação, ela venha de forma espontânea, sem obrigação. Que ela seja aplicada com pudor. Que ela não seja, assim, aplicada como uma forma de extorquir a confissão. A forma, assim, de sobrestar o direito constitucional, que é o direito ao silêncio.